Direto pra você Tô jogando a partida aqui no Aguirre Não sei não, no matchmate, hein? Eu tô um pouco loucaço, bebi um pouquinho, tá? Só um pouquinho, hein? Tô jogando com o estranho, o Cebola, o Lander E o maluco que eu nunca ouvi na vida Vai dar um tapa na Pantera Porque a Pantera tá ali, tá quento Acho que eu vou cair de nível Olha o show mandando fusão Calma aí Tá fúcio Não, ele vai dar um tapa Joga devagar aí que o maluco foi cagar, mano Cagar, ele foi fumar maconha Cagar, cagar, cagar Olha aí, azul, olha aí, azul Sim, gente, aí Então tem lá, Cebolinha Ô, antes de vocês entrarem Antes de vocês entrarem Deixa que eu entro, tá ligado? Porque eu vou entrar no fundo Eu vou entrar abrindo espaço no fundo Nossa, o que que tá fazendo Cebolinha? Vagão redondo, vagão redondo Calma, eu tô muito longe, cara Ah, entrou, puxou meio Nossa, cebola Puxei, achei fundo Nossa, mano, os caras Por essa Eu não esperava Deixa eu ver Deixa eu ver o que vocês me mandaram no Twitter Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei Tinha um cara a Bastela Tinha um cara a Bastela Tinha um cara a Bastela Ai, triste história A gente pôr de carpo coelhismo Nossa, alanzia Caralho Caralho Puta que pariu Caralho Ih, tá puto Tá puto Balas infinites Ô, vamos fazer os smokes meio Peraí, compra todo mundo uma smoke aí A gente compra colete P250 Tá? Vamos smocar aquelas três do bombe Cebola, você smoca do meio Eu vou smocar a da esquerda E o Renato não comprou smoke Eu vou smocar onde Smoca a direita do bombe, Cebola Eu vou smocar em cima E você smoca da direita Smokei já Smokei Banguei também Já em dois Três Boa, Cebola Molotovaro, Molotovaro Molotovaro Entra, entra Entra Em cima do baguncinho Em cima do baguncinho Olha, olha Smokei, pega Mata, mata, mata Vocês não estão se bombando? Cadê vocês? Eu chutei esse smoke Eu citei ali Boa, Fari Ai É Morri Ah, não, Fari Não, não, Fari Não é assim que a gente se navega Ó, faz um echo pra nós aí, guys Por favor, não compra Sério Faz economia Tipo, não aperta B Tá ligado? Só corre Vamos correr Tipo, todo mundo Nossa, Renato Sério, sério Vamos seguir o Renato Eu vou contar pra vocês A história engraçada Eu cliquei em comprar Eagle Sem querer Sério, juro Para Não, já seguindo Não, já seguindo Foda-se você Confia, confia Confia na call Foda-se vocês Ah, tem dois Ah, tem dois no sexo Não, guys Tem um, tem um, tem um pava, tem um pava, tem um pava, tem um pava, tem um pava Tem no sexo, tem no sexo Matou Cebola, cebola Ah, tem um cara aqui lançando pava E um cara Nightwolf, Nightwolf, Nightwolf Pava, pava, pava Nightwolf, Nightwolf Esse mesmo Ah, my god Caraca Gank do Boltz? Como assim? Gank do Boltz? É, dá hora de estar dizendo Você nunca ganha que ele é uma pessoa como eu, velho, tá ligado? Tipo, nós somos humildes pra caralho, o Boltz é humilde, tá ligado? A gente não tá junto A gente nunca tá junto Manda uma mensagem no WhatsApp do Fallen aí, ô Bida, por favor O que você quer que eu fale pro Fallen? Fala assim, o Fallen, fala pro Ai lá na live do Cebola Do Atomino Tem compromisso, sem compromisso Pra ele terminar de reformar a casa dele Sem compromisso O Wattz que o Aça troca doações por outros favores sexuais Ah, tem um cara, deixa o coelho todinho Tem um geladeira, tem um geladeira, fudeu Cai, cai, por favor, por favor Ah, Cláudio, escandos, mano Ele tá avançado, cara, afunda Tá Não, mentira, mentira, não tá não Ele tá para a direita Direita não Ó, eu vou te vingar porque Tá meio lindo, tá? Certo, vai lá, Lelê Obrigado, Lelê Obrigado, seu lindo Obrigado, seu gostoso Ninguém mata você, seu lindo Nossa, o cara não morreu Obrigado, Lelê Tem uma ligação, tem uma ligação CT Peguei minha rampa, tem uma ligação CT ainda Morreu, boa É nóis, é nóis Último todinho Um bombeiro, um bombeiro, 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 bombeiro Ele não ia falar, mas é isso aí mesmo Minha galera querendo entrar no grupo do Bunker no Facebook Foram aceitos Ele fugiu O que? Você acha que ele desistiu, então? Olha aí, homem Tá salvo aqui no meu celular Quando eu tô triste, eu escuto essa música que você canta tanto aí Não tem como você ficar triste vendo Vitas Fudei até o talo É o que? É o que? Não Achei fácil, guys Fizemos o nosso primeiro ponto Faz mais três agora Que a gente vira o round Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Pô, Brau, me dominei já, Brau Como assim, como assim, como assim, Brau Olha pra esse cara lá Nossa, tem uma ligação, tem uma ligação Tomou tiro esvarado Olha o diabo, é aqui Olha lá, olha lá Vem, 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 vem Caralho, mano, veio atrás da caixa Boa, Lelê Boa, Lelê Boa, Lelê Caralho, mano, o Lelê é muito forte, mano Lelê é muito forte, mano Lelê, vem, vem, vem Pena que o Lelê não quer assinar a minha Steam, guys Ele falou que não assistiu ele aqui, é, meu Entra, entra aqui, roxo Que triste Tem que aceitar algumas coisas, né? A vida como ela é, né? A vida como ela é Tô, 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 tá, B Ah, esse cara onde tava, véi Liga deles, liga deles, liga deles, liga deles, liga deles Boa, matou O último tá B, tá, B, Ju Tá, tá, ligação, 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 ligação Liga deles, liga deles Fire, ajuda Fire, ajuda Fire, ajuda Fire, ajuda Fire O que dá não tem limite, ele fuma crack O que? Desculpa, desculpa, gente, não é essa letra Desculpa, parei Nossa, eu comprei errado, eu comprei errado Ô, Renato, não compra, não compra, Renato Não, troca pra mim Tem uma cara, tem um cocô no chão Pesta Pessado pra caralho Ah, troca Mano, você comprou uma mais, quem comprou mais, velho? Não, mas agora é um bom trigoso Ô, cebola Pira a roupa, pira a roupa O que? Oi Você comprou mais, cebola Eu não Limpe, eu não Tem uma ligação Passo, passou, meida Passou Ah, comeu, comeu Oh, o Lele Mata os caras Dois, dois ligação Dois ligação Dois ligação Dois ligação, TR Dois ligação, TR Nossa, velho O que você tá, que você tá Oi Vou escutar de novo O áudio, guys Espera aí Mais um áudio Nossa, é pornografia A certeza Porque não escuto os áudios Desculpa aí Pra ficar mutando Todo mundo тай live Mas é mais importante O áudio É que todos vocês Perdão Vai começar a falar de sexo aí, pornografia, a gente nunca sabe Porra O que que você cagotou, Renato? Não, mano, se a gente nunca sabe, mano Vai pro cara falando mal Eu ia ouvir a Rai falando assim Não, não, não Não tá certo Te amo, vida Eu te adoro Eu quero você pra mim Como, 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 como Saiu no jogo do alt-stab, velho? Cara, eu não sei, vida Mas eu, olha Você tá me devendo uma vida O que que você ouviu, Renato? Não, eu não ouvi nada Mas eu fico feliz, tá ligado? Obrigado Falei assim, mano Né, tipo, vai que, sei lá Rola um Nossa Vamos, vamos É, mano, é só o que falta O Bida vai e fala uma pornografia casual Ai, ai, ai Que nossa Por que esse jogo tá tão cuidado? Ah, nossa Ah, legal, Renato Você perdoa C4 num lugar muito importante pra gente Ah, vai tomar no curso esse cara fazendo o que agora, ô caralho? Filha da puta Aê Palma pro Renato Para, Renato Nossa Para O que? Ô, vocês viram a hora que eu fiquei mó quietão na live? Não, não vi não. É, eu tava fazendo live também. É, a Habca bugou aquela hora. Ô, faz um echo, faz um echo, faz um echo. Ô, não compra, não compra, não compra. Ah, não compra, echo é isso então. Ó, tipo, tem um lugar chamado B ali no nosso radar, tá ligado? Ali na direita em cima, tá vendo? É, uhum. Vamos seguir naquela direção ali, a gente desce, tipo, em direção B o mais rápido possível, tá ligado? Tipo, não para por nada, C4 então. Ferro. Fale, fale, conta na B pra nós, Fale, por favor. Obrigado. Vai, não para, não para, não para. Só vai, só vai, só vai. Vem, vem, vem. Vai, tem um lado direito aqui, ó. Embaixo não para, vai, 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 vai. Só vai, só vai, só vai, não para. Vocês pararam. Para, cara. Nossa, por que eu percebi uma mensagem, cara, no voice? É tipo, eu dei o T-Tab e apareceu uma mensagem de voice no áudio dos caras, velho. Tá assistindo o Renato, assistindo o Cebola, a casa do Renu Lelê. Perto, vamos lá, guys, vamos lá. Pô, eu falo então. É nóis. Eu preciso pedir o... E aí, Toretão, começa a Toretô. Beleza, Toretô. É que ontem o Darkman fez live, né? O Darkman fez... Ele comprou o jogo pra você? Você é a puta dele? Oh, quer dizer? Mais ou menos isso. Calma aí, calma, calma. Calma, calma, calma. Guys, eu marotei, marotei. Nossa, eu marotei nada. Tem uma ligação, CT. Olá! Ligação, CT. Liga-se o T-Gidário. Muito obrigado, Eterniro. Liga-se o T-Gidário. Muito obrigado, Eterniro. É nóis. Gente, muito obrigado a todo mundo que está vindo do Eterno. Nossa, o Eterno não deu ganho aqui, hein? Nossa. Ah, não! Olha lá! Ligação, Lelê. Pega aquela ligação. Pega aí. Vai com calma. Calma, Lelê. Cebola, Cebola. Não aparece, Cebola. Se esconde, Cebola. Não era. Eterniro. Deu uma volta no bom, Lelê. Escreva no chat aí, Eterno. Só vadia. Tem um cara na esquerda e um cara na direita. Tô com medo, mano. Tô com medo. Na moral. Nossa! Tô falando, gente. Eu achei que vocês iam criar evento. Na moral, não tinha culpa, mano. Tira esse vestido. Daqui a pouco meu pai vai acordar. E aí, Berginho, como é que você tá, meu amor? Imagina ele chegando aqui. O que você tá fazendo com esse vestido, moleque? Ah, tem que ensinar pra ele a aceitação, né? Sério. Ah! Diversado! Jog dos Eternos. É nós. Eu sou isso que você está vendo. É, tipo, pai, você tem que me aceitar assim, livre, entendeu? O que que teve no áudio do Bida? O Bida tá, né? Jogando LOLzinho, né? Tente pra brigar pelos followers. Não fala. Não fala que vocês estão pedindo pra ele LOL. O que? Nossa, a gente vai bater 41k, mano. Ainda não escreveu. Que bandido. Bidão, quero ver o Fallen agora, vai. Que Fallen, mano? O que? O que? Na ligação, vai. Porra, eu que jogo scout aqui, não. Fallen não joga porra nenhuma scout, mano. Tem ligação. Tem ligação e sanduíche. Ah, sanduíche, sanduíche. Ligação e sanduíche. Ligação e bombeiro. Nossa! Sanduíche, sanduíche. Oh, pai! Tocou. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. É, ligação, ligação. Oh, a C4 tá... A C4 tá na... Ah, Jace. Vai pra ligação. Aí, o cara no bombe, no bombe. No bombe, no bombe. Ah, explica. Alguém ajuda! Alguém, alguém ajuda? Ajuda! Ajuda a a a a a a a a a... É, 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 é... Corre, corre. Mais rápido, mais rápido, mais rápido você rematou. É, no sanduíche. Sanduíche, sanduíche. É, pô rosa, 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 rosa. Aí, aí, aí. No bombe, no bombe, no bombe. No bombe. É, cinco. Rosa, cebola! Rosa, cebola! Olof, 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 olof. Sanduíche, sanduíche. Ai, me matou! Olof, 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 olof cebola. Pega a dar o cebola, cebola, cebola. Não, é verdade, velho. Não quis falar comigo, tudo bem. Você, cara, mesmo assim, Eterno, muito obrigado. Não, eu tenho um dos mil, Gil. Eu dou roxo dele todos os dias, eu dou roxo de você, Renato. Ah, não, 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 para! Para, vida! Tá? Desgraça! Para! Aqui, obrigado, Eterno. Meu Deus, você tá quase com um K de view aí, porra. Tinha um K de view, mano. Tem dois mil por causa do YouTube, tá? Nossa, tá chato, tá chato, tá chato. Liga essa união, essa união. Ah, eu tô ficando triste já. É para reportar? Tô ficando triste já. A stream já tá ficando posta. É que eu fico morrendo igual um idiota todo round. Desculpa, galera. Eu bebi um pouquinho, mas eu bebi uma coca aqui para... Pra calterar? Não vai sair de boa. Já tá ficando... Já tá ficando solo. Nossa, velho! Assina o pad, por favor. Tá foda, velho. Eu só sei que você põe beijo na boca. Não, eu quero que você assine meu pad. Que beijo na boca, rapaz? Eu quero que você enfie a caneta no meu cu quando você vier assinar. O quê? O quê? O quê? O quê? Ô, mata o Madoka. Onde que eu bombe do Madoka, velho? Mano, eu tô confundo. Estamos juntos. Vocês estão falando de sexo anal, é isso? Eu não quero ficar triste. Eu sou triste porque eu quero fazer outra coisa agora. Não quero ficar jogando mais. Eu sou desumilde pra caralho. Nossa, velho. Mas eu furo, mas eu furo. Tem um vazio, vou fazer. Mano, o Lelê tá puto, mano. Na moral. Tá aí no vazio, vazio, verde, verde, verde. Vezio, verde, vazio, verde. Buraco, buraco, buraco. Sei lá que que é isso, mano. Segue, segue sua nau, segue sua nau. Vou começar a gritar que é bosta também. Vazio, verde, verde, vazio. Os dois A, dois A, dois A, dois A, dois A, dois A. Não, 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 não. Vocês têm uma smoke, tem uma molotov, tem uma flash, uma gaê. Agaê, 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 agaê. Flash, flash. Anau, Anau, Anau. Smoke, 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 smoke. Anau, Anau, sex. Molotov, molotov, flash, flash. Agaê, agaê, agaê. Anau, Anau, Anau. Difusão, difusão. Onde que você plantou, velho? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Mano, que que você esmolcou ali na C4, mano? Que que foi o imbecilo que fez isso, velho? Nossa, que que que... Coisa, velho. Mano, você quer fuder até o Talas? Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, eu não tenho que escutar o Lele com nada. Não tem condição, mano. Que forra. O cara... Achei que o Lele era um cara sério. É só mais um, né? Fica mais uma piada, não tem nada Tem que ser sério, Lelê Nossa, jogaram cocô na minha boca Tá aí, Midão, Midão, esquece, esquece Nossa, trocou-se ali É nóis, Lelê Nice, nice, nice Opa Onde é o Cebola? Onde é o Cebola? Onde é o Cebola? Boa Cebola, obrigado pela comunicação Cara, eu gosto Como que o Cebola comunica Tem um cara por aí Ah, tem um cara aqui Buraco, 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 esquenta de vida Mata, mata, mata Boa Aí, fundo, fundo Renato, vai com calma Calma, calma, calma Calma, calma Não, 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 não Nice Nice Eu não quero fazer bem Isso eu sei Hahaha RENATO 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 DROP 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 Valeu Meu Deus, Calo Ficou dizera Codizou, 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 codizou. Nossa, velho! Uma cebola! Se você quer me foder, você me beija, mano. Meu Deus! Nossa, mano, filha da puta! Quem que convidou esse menino? Na moral, eu vou perder a sequada dentro da veio, vocês que se fodam. Não é um moralzinho, não. Não, meu, pois é, o que eu quero mais é dizer que chupa em pau. Na moral. Aonde? Cadê que eu chupo tudo? É com descara, velho. O que você quer ver? Mano, caiu da live de novo, velho. É um sinal. Vem tu num primeiro live, galera. A live do Renato fica caindo. Olha esse vida, mano. O louco vida. Tá ligado? Nós é desumilde. Assim que te ganho. Olha, costa, 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 costa em cima, costa em cima, costa em cima. Defusando, 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 defusando. Boa. Desculpa aí, galera. Tem mais um áudio para escutar, nós vamos escutar daqui a pouco. Desculpa, por pessoa, que mandou o áudio. Na moral. Alguém tem um drop? Deixa eu te chupar antes, velho. Não é de advantage, velho? Obrigado, velho. Eu te amo. Para, para de mimar ele. Sério mesmo. Tamo junto. Eu sou global cara, você tem que jogar pra mim velho. E mamar? Ah, global de tu errou, né? Olha a flecha nova que eu inventei aqui. Nossa, não deu certo. Ninguém aqui. Opa, tem um cara vovando 5. Pegou no roda. Caramba, meu cara é smoke, chupa! Chupa! Chupa vida! Chupa! Chupa vida! Cover, cover! Cover onde? Nossa, eu fui todo! Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe! To relaxado, to relaxado, sobe isso mais de mim! Sobe, 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 sobe mais de mim. Fica sem vida. Fica sem vida. Para, levanta vida! Calma, calma, calma. É nossa, nossa. Nice, cê é boa! Nunca devidei. Eu nunca devidei. gente, vocês perceberam que eu to na frente do Bida que é global, alguém pode tirar print e marcar eu e o Bida por favor? Marque, marque, marque Ó, eu vou ruxar assim mano Eu vou ruxar abaixo Você ruxa no meu baixo, eu ruxo no teu cima Certo, certo Desculpa, a galera que ta assistindo stream, ta querendo uma coisa mais serana É verdade Ação de boa aqui Primeiro você pede por favor que eu não solto as putas não Tem problema, vem, vem, vem Vai, vem, vai, vem, corre, corre Mãe, vem, 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 vem Trita, é trita Eu dei cinquenta do maluco Tem um cara aí Cebola Tem um cara de gastão Cebola Ah, não acredito Ó, dá pra um scout aí Cebola Eu não tenho Porra Cebola, você não tem scout Cebola Eu não tenho É uma coach, quer uma ump? Dá pra coach, dá pra coach Uma ump? Não, não, ump eu quero Foda-se ump, eu quero coach Foda-se esse aqui, eu to de ump, to de scout, a CZ Cadê meu ump? Ump, 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 ump Nossa, eu machiquei Eu fiz tachão tremer Lê, vambora, lê, vai Ô, pezinho ali, pezinho, pezinho Tipo assim, esse P Oliveira Ele tá se pagando de alemão Ele tá escrevendo, tipo, tudo errado Tá, você não é alemão Mentira, posso ler, posso ler Vamos guardar, vamos guardar ali O cara entrar no fundo Eu vou ficar aqui bem sujo, tá ligado? Eu gosto, mano Nossa, que susto, Guilherme Não, 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 mano Que susto, mano Faleceu, faleceu Faleceu, faleceu Faleceu, faleceu Faleceu, faleceu Aquele totem agora Aquele totem agora Aquele totem agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Moral Tá, tá, deixa eles comer O que? Doação de 10 reais na live do vídeo Se ele matar o Lelê? Nossa, ele me mataram Mais um, mais um, mais dois Nossa, eu tava mutado, velho Tava mutado, velho Ah, ótimo Eu tava mutado, velho Se você não quer falar com a gente, você avisa, mano Eu não quero falar com vocês, eu quero falar no Whatsapp aqui Mas não tá dando certo O cara tá falando a nudez casual, mano É, é mais importante a nudez casual do que qualquer outra coisa Eu entendo, eu entendo Eu entendo, eu entendo Apoio Eu moro no SIC Ok Nossa, eu rio o pulo Fudeu Goiás, não Ih, quem tá avançando comigo aqui? Ah Renato, bora Vem cá, amor Ninguém Ah, tem um baixo Abaixo, tomou tiro Mata, 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 mata Onde, onde, onde Na B em cima morreu Ou, tomou tiro É B? Não, B é nossa, B é nossa Pode deixar, pode ficar tranquilo Tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai pra nossa Olha, que isso, mano Eu nunca te tava Deixa de vida, deixa de vida Deixa de vida Deixa de vida Ponto A Renato, se você matar dois nessa partida, eu te dou meu cu Ah, meu deus Tá peludo? Não quero Tá raspadinho Jesus Amado Fota um Foto Vem 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 Tava valendo o top Caralho Ai, mano Foda se não ganha o pico, velho Você vai aí Perdendo, divertindo É que vale Foda se rasta O cu Valendo o top Em Quase Meu deus O cu Valendo o top É, tem que ficar todo esse cu aí, viu Ah, então e aí Era pra você Ah Leviosa Vou bangar, hein, Renatinho Lá na frente Oh Uh Ah 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 Meu deus Menigo Tô 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 Dê Tô 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 Faz eco, faz eco, faz eco. Cara, que flash moroso, que flash horrível, meu Deus do céu. Caralho, cada hora vem um aqui pra abrir, velho. Ô, Fai, isso é A, velho, não precisa ir pra abrir. Eu não consigo cair. Tem mais um no fundo. Pode ir pra A, pode ir pra A, pode ir pra A. Por que eu tô tomando as balas que não é pra mim? Calma, 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 Fai. Vamos junto, vamos... O cara não morre, o cara não morre. Eu não consigo te ajudar. Vai tirar a roupa? É, meu pai vai vir aqui já já. Ele vai achar que eu sou viado, mesmo, sabe? Vai achar mesmo, ele vai falar assim, ó... Aaaaah, deitei umas facadas no maluco, não deu pra fazer nada. Como é que o Fallen vai encarnar agora? Vou bombeiro, bombeiro encarnado, bombeiro encarnado. Não, vou bombeiro também. Fai, 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 fica sozinho, 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 por favor. Fica, 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 fica safe, hein. Tá de boa, Melinho. Vendo de live até hoje, hein? Nossa, eu nunca corri. Nossa, fudeu. Eu, 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 eu... Eu tô mutado, Renato? Não, não. Tá funcionando, meu amor. Obrigado, você nunca me mentiria pra mim. Nossa, para não aí, Lelê. Peguei o bombeiro. Eu peguei o bombeiro de jeito aqui, ó. Um bombeiro aqui, ó. Morreu. Eu peguei a arma dele e fugi aqui, ó. Sai fora, Lelê. Tem um cara no meio do caminho aí, mano. Ah, nossa, eu dei o helm nele, mano. Tá no... A boa... Ninguém? Boa! Mais um off, mais um off. O Fire flutou. Caraca, Lelê. Mais um noventa e cinco. Também tá o último perdido no mundo e a escola tá com nós. Peguei umas posições nada a ver agora pra matar o cara. É amigo, é amigo fundo. Ele vai vim pela base ou ligação, hein? Bombeiro pode dar as copas. Basta ter a minha, basta ter a minha. Nossa, tô queimando. Tem um monte de cebola. Ligação CT, eu acho. Eu não vi. Eu não vi. Ô Tabidão, você tá fudido. Os caras podem ter passado pro bombe, João. Provável. Certo. O cara não sabe onde eu tô, tá ligado? Porque o cebola me voltou aqui, ó. Nossa. Bombeiro. Achei fácil, achei fácil, achei fácil. Eu também tô achando que tá sendo casual, né? Quer drop um? Ô Renato, pede drop. Drop cebola. Não, meu amor. Tô falando, dou aula com isso aqui, mano. Tá, eu vou luchar fundo, vou luchar fundo, vou luchar fundo. Confia, confia. Eu vou com você. Eu sempre vou... Eu vou mangar não, pra não te atrapalhar. Demorou, meninho. Tamo junto, velho. Eu vou mangar uma. Você mais o meninho? Eu vou mangar uma aqui, ó. Eu vou mangar uma aqui, ó. Eu vou mangar uma aqui. Entrou, 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 entrou. Muitos, muitos, muitos. Já entrou um milhão. Nossa, que eu quero fundo! Nossa, o que o cara tá fazendo aqui, né? Nossa, o cara me cagou, mano. O cara me cagou. O cara me cagou. Boa, Lele. Boa, Lele. Eu vou aviar o loud. Nossa, Lele. Um de vida. Vai ganhar o loud. Também? Não tem como, né? Mano, eu sinto que o Lele tá puto, mano. E o Fire se cagou. É. Cagasse, né? Cagasse. Cagasse. Oh, but I'm not that old, young. But I'm not that old. Bom, pra onde? SJP? Que que é SJP? São José dos Pinhais? São José dos Pinhais, é. Tem camiseta do bunker aí, pra entrega? Claro que tem. Calma, são produtos aqui no chat. Tem. Então manda um pra ele e em seguida já aproveita e manda um pra mim. De graça. A gente já tira a roupa, faz umas fotos e tal. É o quê? Oi? Não, nada, gente. Passou de novo já, rápida. Passou rápida de novo, gente. Tá, chega pra ajudar. Passou, passou. Nossa, tem um cara sanduíche morto em pouca vida. 10 de vidro. 10 de vidro. Tem um cara aí, Fari. Tem um cara aí, que é o direito. Nossa, Fari. Entregou. Repoável. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que tentar dar com a manga. Não tem que dar com a manga. Desculpa, galera. Acho que não estou jogando muito esse suficiente. Para ser interessante. Estou jogando aquele forro, sei lá. Deu merda, deu merda, deu merda. Seu bolo vai apanhar. Mas eu acho que vou ficar sem tempo, meu pai vem aqui pra ele ver Vai dar medo Aí seu pai vai te pôr pra fora de casa e você vai virar mendigo e seu sonho de streamer vai pra casa do caralho É o que eu falei? Ô, 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 faz esse igual eu aqui, olha pra mim, olha pra mim Que isso, vida? Pira isso, isso é hack Eu vou ligar o meu também Isso é hack Tô ficando tonto, guys Eu já tô só dentro de ver, mano Posso desligar a mochita? Claro que pode Ai, como que desliga? Faz os cinco me aí, vem pro me, vem pro me todo mundo Último jogo Ô, Bidão, domina o vaso velho no verde já de bora, eu e você não sei eu Vou deixar, vou deixar Ninguém aqui? Só rocha dele Pô, a Fire, eu nunca acreditei, Fire Acordo cedo É, eu sou o Fire Ai, para de atirar em mim Ai, para de atirar em mim, o que? Tá no, Bidão tá caçando lá Plantando Ai, plantando Ligação, ligação, ligação tem um Ligação, ligação, vela Peguei ligação, foi tudo bom, foi tudo bom Bo, boa, 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 boa Cebola te molotou, vai pra te ajudar Vamos, vamos, vamos Ah, está no, nossa, nossa, nossa Puta que pariu, Cebola Tamo junto, tamo junto, valeu, valeu Fui malminha, malminha, gás, desculpa Eu tô aqui pra ganhar uma negueve É nóis